Tô devidamente vestido de azul, porque entre trancos e barrancos, Visor Azul chegou nos cinemas. E assim, o filme tem suas qualidades, vou falar sobre elas nesse vídeo de hoje, mas o filme também tem seus defeitos, como já era desesperado. Porém, num geral, eu ainda acho que ele vai ser divertido pra você. Só que assim, depende muito das suas expectativas pra esse filme. Eu, por exemplo, estava com zero expectativas, me diverti assistindo, encontrei erros, vou pontuar eles. Hoje vamos falar sobre o filme sem spoilers, da metade pro final com spoilers, destacando sobre o desfecho, sobre as cenas pós-créditos, que são duas. Tem bastante coisa pra gente conversar hoje sobre Visor Azul, principalmente sobre Bruna Marquezine. Vou dar um grande foco aqui na Bruna, porque ela merece. E antes de começar a falar sobre o filme, não esquece de já clicar no botão do like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal, no botão vermelho, pra receber próximos conteúdos de séries e de filmes. Falam muito sobre isso aqui. E assim, deixa o seu comentário lá embaixo, que eu quero muito saber se você vai assistir o filme. E se você já assistiu, também comenta o que você achou sobre ele. E coloca lá que vocês vão apoiar o Brasil no cinema, porque é muito importante ter um herói latino, uma brasileira no elenco. Ai, gente, eu tô tão orgulhoso. Enchem os comentários lá, que eu vou ficar muito feliz em ler cada um deles. Visor Azul é uma montanha russa de emoções. E na trama, nós conhecemos o mexicano Jamie Hayes, que se forma na faculdade de Gotham e volta pra casa cheio de sonhos e aspirações. Mas, como dizem por aí, o destino gosta de pregar peças na gente, e a vida do Jamie vira de cabeça pra baixo. Quando um besouro azul alienígena de biotecnologia entra pela bunda dele e faz uma simbiose. E agora esse besouro vai proteger seu hospedeiro a qualquer custo. E com isso, o Jamie ganha ali uma armadura superpoderosas, habilidades incríveis. E ganha também os vilões corporativos na sua cola. E já era de se esperar, né? No caso, a vilã do filme é Victoria Cordy, que se une ao seu capanga maquiavélico Conrad Carapace pra colocar as mãos na tecnologia alienígena e usar ali pra ganhar dinheiro em cima disso. E é aí que a diversão do filme começa, já que o Jamie se une à sua família e também se une à Jane Cordy, que é a Bruna Marquezine. E ela é uma figura chave nessa história, então isso é muito bom. E no final das contas, todos esses personagens partem pra luta. E é isso, essa é a premissa básica do filme. E primeiro de tudo, eu preciso te dizer que algumas piadas usadas aqui são ótimas. Uma delas, que se repete três vezes, é de Maria do Bairro, onde o filme coloca uma inversão de papéis muito engraçada, fazendo a Jane ser o cara branco rico, e fazendo o Jamie, né, que é o personagem do Xolo, se tornar a Maria del Bairro Soi. Essa piada é sensacional, ela conseguiu me fazer rir, ela apareceu um tiquinho demais, sabe? Teve uma hora que começou a se tornar repetitivo, mas ainda assim foi uma piada mega agradável ali, colocada no filme. E também trouxe aquela essência latina gostosa. E por falar em essência latina gostosa, né, no tempero latino, não tem como eu não mencionar a Bruna Marquezine, e a nossa brasileira. E eu fico muito feliz em dizer que a Jane é a alma e o coração desse filme. E ela até solta uma frase em português que é simplesmente incrível. A atuação da Bruna tá tão maravilhosa, que ela brilha mesmo ao lado do Xolo. E além disso, ela é um pilar fundamental na jornada do Jamie, não só porque ela é filha do antigo dono do Besouro, mas também porque ela é sobrinha da própria vilã. E por falar na Victoria, né, que é interpretada pela Suza Saradon, ela solta ali umas frases de efeito que tinham horas que eu revirava os olhos. E eu nem culpo a atriz, porque ela interpreta bem a personagem. A culpa em si é do roteiro, que só faz ela ser uma vilã corporativa, super clichê, super mais do mesmo. A personagem não tem profundidade, ela basicamente é movida por ganância e gentrificação. Falta clareza no que ela tá fazendo, falta um pouquinho de motivação, sabe? As coisas que ela faz, as maldades que ela faz, são muito artificiais, muito vou olhar pra câmera, falar uma maldade, mandar alguém fazer essa maldade. E por falar em vilões, o parceiro dela, o Corhand, também não fica atrás, o tadinho é bem dispensável pra trama. As cenas de ação dele são boas, ele até ganha uma backstory, que vai agradar algumas pessoas, e vai fazer algumas pessoas entenderem um pouquinho melhor o personagem. Porém, esses dois vilões não me convenceram, mesmo que eu tenha tentado gostar deles. Mas daqui a pouco, na parte com spoilers, eu falo um pouquinho mais sobre os dois, e eu acho que é melhor vocês assistirem o filme primeiro, antes de saber mais sobre o desenrolar deles. E agora chegou a hora de dar uma salva de palmas pra química impressionante entre a Bruna e o Xolo. Os dois têm uma sinergia maravilhosa. Você sente na tela a paixão que um sente pelo outro. Tanto que as melhores cenas desse filme são a que os dois estão juntos, eles fazem a gente torcer e se apaixonar por esse casal. E por falar no Xolo, que interpreta o Jamie, esse cara merece ser aclamado. Ele abraça o personagem com muita coragem e emoção, alternando entre um carinha atrapalhado pra um herói valente que num piscar de olhos tá ali lutando, tá ali tentando salvar a família, tá ali tentando impedir que o mal aconteça. Então ele entrega o herói genuíno, que a gente se conecta na hora, e eu não imagino ninguém melhor pra viver ser protagonista do que o Xolo. E como nem tudo são flores, eu sinto dizer que o tio Rudy, interpretado pelo George Lopes, foi um enjoo pra mim. Ai, meu Deus, que personagem irritante. O cara é caricato demais. O cara é o copia e cola do tio do pavê. Aquele tio que eu evito no fim de ano, sabe? Eu tive que ficar duas horas assistindo esse tio do pavê fazer piadoca, esse tio do pavê ficar com aquela cara de sonso, só vinha a mão na cara dele, eu tava muito estressada. A avó do Jamie e a irmã dele eram bem mais legais do que esse tio, e as duas quase nem ganharam tanto destaque quanto ele. Triste. Agora vamos falar dos adereços, principalmente do traje do Besouro Azul, que traje lindo. E assim, é um traje prático, ou é um traje de verdade, não é efeito visual colocado pelo computador. Então, os efeitos práticos do filme dão uma certa autenticidade pra ele. E eu senti que o filme não exagera em efeitos de CGI. E isso libera até o orçamento pra cenas que realmente precisam de um toque ali digital, como as cenas de luta, que são mais dinâmicas, e também algumas explosões. Aliás, eu adorei as armas do Besouro, até mesmo a voz da Becky D com uma inteligência artificial do traje é simplesmente sensacional. Então tudo envolvendo essa parte do traje do Besouro me agradou. E por falar nisso, a paleta de cores do filme contrasta bem, né? Porque temos ali o neon roxo, o neon azul, alguns tons claros que também colidem com essas duas cores. Tudo isso cria um visual único e bem descolado pra esse filme. E assim, pra mim, é uma obra de arte visual. Toda a identidade criada aqui foi pensada com muito carinho, e até mesmo o baixo orçamento do filme caiu como uma luva pra ele. Deu de 10 a 0 em filmes com maior orçamento, como o Flash. Besouro Azul é um filme que tem uma direção interessante, que sabe fazer o feijão com arroz muito bem. As cenas de ação, por exemplo, podem não ser de tirar o fôlego por causa da trama clichê, mas elas são uma delícia de assistir. Eu gostei que elas foram bem empolgantes. E assim, os latinos conseguiram ter o seu momento de representatividade com muito orgulho e paixão. Às vezes, o filme dava uma exagerada e me deixava meio dividido entre gostar e ficar irritado, porque alguns latinos aqui do filme eram extremamente caricatos. Alguns eram exagerados, escandalosos, irritantes. A família, na verdade, era toda composta por alívios cômicos, não tinha ninguém sério ali no meio. Então, eu fiquei com um sentimento misto, sabe? Mas, ainda assim, eu gosto que o filme trouxe a representatividade latina nos momentos certos. Conseguiu trazer aquela farofada familiar que eu esperava do filme, então ele entregou muito o que eu esperava. E, de um modo geral, o filme é diversão garantida. É muito legal. Os personagens são carismáticos, as cenas de ação são interessantes. Os dois protagonistas formam uma dupla maravilhosa. E temos que apoiar a Bruna Marquezine nos cinemas. Vale a pena você assistir o filme? Dá seu dinheirinho. Você deu dinheirinho pra coisa pior? Quem deu dinheiro pra Flash tem que ver Besoura Azul. Mas era isso que eu tinha pra falar. Me contem aí nos comentários se vocês pretendem assistir Besoura Azul nos cinemas ou se vocês já assistiram. Fica pra próxima parte que vamos falar com spoiler sobre o filme. Mas, antes de continuar, deixa um besourinho lá nos comentários se você viu até essa parte do vídeo. Quero muito saber quem viu. Não esquece de deixar o like se ainda não deixou. Se inscreve no canal no botão vermelho pra próximos conteúdos de séries e de filmes. E, sem mais delongas, vamos falar com spoiler sobre o filme. Então tá, durante o filme nós descobrimos que o Besouro só vai sair do corpo do reino se ele acabar morrendo. E que o pai da Jane nunca usou o Besouro porque o Besouro que escolhe o seu hospedeiro no caso não escolheu ele. Então ele acabou se tornando um Batman de baixo orçamento. Fez ali seus próprios adereços pra usar pra combater o crime. Adereços esses que são usados no último ato, né? Quando todos se unem pra ir atrás da Victoria Kord pra parar ela porque ela tava tentando roubar os poderes ali do Besouro que tava nas costas do reino. E, por falar nessa vilã, nós nunca sabemos qual o background dela. O filme só deixa claro que o pai dela criou uma rivalidade entre ela e o irmão. E ela comandava a empresa junto com o pai no passado. E os dois vendiam armas nessa tal empresa. Mas, depois do pai de Arrasta Pra Cima, ele não deixou a empresa pra Victoria. Isso deixou ela puta. Ainda mais porque a empresa ficou com o irmão e ele começou a falir a empresa porque ele mudou o foco dela. Não tava vendendo mais armas. E o plano da Victoria era fazer a empresa voltar a vender armas. Na verdade, usar o poder do Besouro pra criar uma armadura indestrutível pra uma força policial ali porque ela queria fazer com que todos os policiais usassem essa armadura aí de inteligência artificial pra eles serem imparáveis. Só que, assim, ela é uma vilã que fica só jogando frase de efeito, tenta ser ameaçadora, mas nunca é ameaçadora. E eu fico me perguntando, ela fez tudo isso porque ela queria manter a empresa de pé, porque ela queria fazer a empresa ganhar dinheiro de novo? Com o real background dessa personagem, não existe background nela. Pra mim, ela teve um desenvolvimento muito fraco. Tanto que tinha muitos momentos do filme que eu até esquecia da existência dela. Vilãzinha muito fraca. Muito fraca. Depois do vilão que a gente viu em Guardiões da Galáxia 3 que foi maravilhoso, é assim, os padrões de vilão pra mim já aumentaram. E assim como a Victoria, o pai do Jamie também, gente, foi um personagem que não teve muito desenvolvimento na minha visão. Tanto que quando ele morreu eu não sentia absolutamente nada. Porque o personagem quase nem apareceu e quando apareceu foi pra falar uma coisa que era basicamente a causa da morte dele um pouco depois. E eu acho até engraçado, né? Porque o ataque cardíaco não rolou quando o filho dele foi atacado por um besouro alienígena e esse besouro entrou pela bunda do filho dele e ele não teve um ataque cardíaco. Mas convenientemente a filha dele tropesta no momento mais inoportuno possível. Ele acaba levando ali uma coronhada de um dos policiais da Cord e um pouco depois ele tem um ataque cardíaco. Será que foi o soco que fez ele ter um ataque cardíaco? Enfim, ele acabou indo de arrastar pra cima. No mesmo momento que o Jamie tava ali pronto pra atacar o helicóptero da Victoria e dos seus capangas, ele podia ter usado um milissegundo pra atacar. Era só soltar um negócio assim e atacar. Mas não. Aí uma coisa que me irrita nesse tipo de filme é geralmente essa cena. Tipo, até entendo, ele quer ajudar o pai, mas qual que era a dificuldade de atacar o helicóptero antes de sair e ajudar o pai? Ele teria conseguido ajudar o pai se ele tivesse atacado o helicóptero. E a culpa do pai morrer foi mais dele e da irmã do que em si do próprio pai que teve o ataque. Daí o Jamie é capturado nesse ponto pela Victoria, ela leva ele ali pra uma ilha e assim, se o Jamie tivesse matado o capanga da Victoria um pouco antes, né? O filme até acabaria mais rápido. Ah, eu não vou matar porque é errado. Às vezes, o certo é chato. Faça o errado. É mais divertido. De um modo geral, eu não curti muito essa cena da família sendo atacada, não. Achei uma cena bem básica. Foi a cena mais boba do filme pra mim. Nada nessa cena me causou impacto. Nem um incêndio na casa causou tanto impacto, já que a cozinha da casa tava cheia de buraco. E por falar em cena que não funcionou bem pra mim, aquela cena que o pai do Jamie aparece e começa a falar com ele num além ali, que ele tá na própria cabeça, né? Enquanto a Victoria consome, a energia vital dele e também do besouro. Daí o pai dele aparece pra conversar com ele pra dar meio que forças pra ele continuar. Mas eu fiquei me perguntando de que foi essa ideia pra colocar isso no roteiro. Na minha cabeça não fez sentido essa cena. E sabe quem devia ter morrido? Tio Rudd. Porque ele teve mais desenvolvimento do que o próprio pai do Jamie. E ele não morreu. Essa praga não morreu. Eu torci o filme inteiro pra ele morrer e ele não morre. Aquela cena que o Conrad destrói o prédio, eu fiquei Ah, ele morreu. E daí um pouco depois ele aparece vivo. Mas como dizem, né? Coisa ruim não morre. Eu até então não entendi porque não mataram o Tio Rudd que teve mais desenvolvimento e talvez o público sentisse mais do que a própria morte do pai. Que foi uma morte que não impactou tanto já que o personagem quase nem apareceu. Daí chegamos no último ato do filme que até foi da hora. Gostei muito da reunião familiar com todos ali se unindo pra salvar o Jaime que tava ali sendo sugado pela Victoria. Eles pegaram vários adereços do antigo besouro no caso o pai da Jane e usaram pra combater ali os vilões. Foram cenas legais mas assim, não tem como eu simplesmente deixar de lado. as facilidades de roteiro que são muitas. Todas as armas ali estão disponíveis tá tudo funcionando normalmente mesmo depois de muitos anos vovó ali atacando todo mundo com a arma dela e não saiu machucado da situação. O próprio Conrad que era um mega vilão do filme nunca me parecia um mega vilão. A gente até vê nesse último ato um pouco do passado dele passado esse que tem a ver com o Acorde já que uma bomba do Acorde acabou explodindo matando a mãe dele na frente dele depois ele foi capturado pela Victoria foi ali todo mexido transformaram ele nessa arma que ela queria e nessa cena eu só pensei Koff Koff Tony Stark Vanga Koff Koff Indústria Stark Koff Koff parece Homem de Ferro e também parece um pouco da história do Rocket e Guardiões da Galáxia 3 e não me ache um fã da Marvel porque se eu posso falar mal da Marvel eu vou falar mal da Marvel mas não tem como a gente não notar as coincidências tanto que tem umas cenas aqui no filme que ele fala as frases o amor pela sua família Jaime te torna fraco isso é uma frase do último ato de Fênix Negra mas enfim né no final das contas o Jaime conversa ali com o Conrad com vez que ele não é um vilão os dois se ajudam o Conrad implode seu traje pega a Victoria ali pelo pescoço leva ela até o fogo e os dois acabam explodindo então os dois acabam morrendo e o próprio Jaime tem que correr pra escapar do fogo e quando ele vai entrar dentro daquele besouro gigante a Jane e a irmã tem que ajudar ele pra entrar aí eu fiquei pensando mas cara você não voa eu entendo que o Sasa foi danificado um pouco antes aí no filme mas o traje não consegue construir outra nova asa porque ele cria armas sozinhos então não deve ser difícil construir uma asa nova mas enfim deixei passar porque o filme é repleto de incoerências lá no começo do filme a própria Jane pega ali o cartão daquele cientista pra roubar o besouro e depois o cientista entra no laboratório como se ele estivesse com o cartão como ele entrou no laboratório seu crachá perguntas que nunca vão ser respondidas a Bruna Marquezine foi tão boa no filme que eu até passei um paninho pra esses problemas aquela cena que a Jane fala da mãe morrer e do pai desaparecer gente a Bruna chorando foi tão bonito e expressivo a Bruna Marquezine tava tão linda nesse filme aliás mas eu senti tanto pela Jane nessa cena eu fiquei tocado a Bruna transpôs a angústia da personagem as dores dessa personagem e ela entregou um inglês tão natural tão normal tão habitual que parecia realmente uma americana não parecia uma brasileira falando o inglês e ela falando do amor que a família do Jamie tem por ele e coisa que ela nunca teve né a Jane gente cena magnífica eu fico muito feliz de ver uma brasileira vencendo em Hollywood entregando uma personagem boa num filme interessante legalzinho e é isso eu passei um paninho mesmo pra Besouro Azul e é sobre o filme então acaba com a Jane indo até a casa dos reias falando que as indústrias cord vão reformar a casa deles ela dá ali uma nova picape pro tio do pavê chato e ele fica todo feliz ai azul e a Jane e o Jaime se beijam nesse final e os dois voam até a antiga casa da Jane porque ela quer pegar o quadro da mãe dela e o filme acaba com esse final feliz e pulamos pra primeira cena pós-crédito que mostra ali o esconderijo do antigo Besouro Azul pai da Jane e a gente ouve uma transmissão falando que o pai da Jane tá vivo gostaria muito de ver esses personagens voltando no futuro principalmente sei lá tentando encontrar esse pai eu acho que são personagens que foram introduzidos nesse filme que podem entrar nessa nova fase da DC eu sinto muito potencial em todos eles então foi uma cena pós-crédito daorinha e a segunda cena pós-crédito foi do Chapolin Colorado um desenho rápido que apareceu ali no momento do filme só mostraram o desenho completo foi uma cena totalmente dispensável mas se vocês quiserem ver gente espero que vocês tenham gostado do vídeo ficou longo sim mas falei tudo o que eu precisava achei o filme divertido é isso que importa a Bruna tava maravilhosa me contem aí nos comentários o que vocês acharam do filme gostaram dessa parte com spoilers assistir até esse momento coloca uma bandeirinha do Brasil aí nos comentários que eu quero muito saber quem assistiu até esse ponto e me contem aí tudo o que vocês acharam de Besouras eu que vou ficar muito feliz em ler todos os comentários de vocês grande beijo pra todos até o próximo vídeo gente e tchau